Que saudade do meu tempo, meu amigo. 2024. Não volta mais. Época diamante. É. Aqui, não sei se você lembra de uma canção, o compositor levou dois dias pra compor. É uma letra magnífica. Da época dos bailão? Dos bailão? Sabe que eu fiz parte de uma tropa, né? Sério? É. Lembra dessa, então? Saudades, sim, inclusive. Isso amei pra vir pra minha base E o bagulho vai ser de verdade Mas vai poder no modo rar De bota tudo com vontade Na brisa sem fazer alarde Tropa do bruxo é menino selvagem Te fode forte sem massagem Foda aquelas gostas que nós não tem Piedade Meu Deus, que saudade! Meu amigo, que saudade! Aí sim! Ah, caralho, meu Deus do céu, meu Deus!